Bom dia para todos, vamos dar início ao nosso curso, como eu disse, vamos tentar ser pontuais, são 8h31, nós vamos dar início, lembrando que o nosso curso, nós temos mais ou menos, nas minhas contas, 30 pessoas que vão participar à distância, então a gente está transmitindo o nosso curso num link privado para essas pessoas que, por uma razão ou por outra, não podem ou não puderam estar aqui conosco, nesse final de semana. Esse é um curso que, infelizmente, a gente precisou transferir, uma vez, ele deveria ter acontecido em março, salvo engano, e acabou que, por causa das ditas bandeiras, de uma piora da pandemia, a gente precisou transferir para o mês de maio, e acredito que a providência de Deus nos permitiu fazê-lo no final de semana de Pentecostes, nos preparar, digamos, com Nossa Senhora, de modo mais profundo, para a solenidade de amanhã. Então, nós vamos iniciar, saudando a Virgem Maria, podemos ficar de pé, colocamos aqui, também nem todos conseguem ver, mas uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, aos pés da cruz, queremos consagrar a ela em tudo o que somos e em tudo o que temos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a voz pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó Virgem Santa, consagramos ao teu coração imaculado, a nossa vida, tudo o que somos, tudo o que somos, tudo o que temos. Te consagramos este final de semana, te consagramos a nossa inteligência, o nosso coração, nessa busca pela verdade, na vivência da caridade. Ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, Nossa Senhora, Mãe da Igreja, ó Maria, Nossa Senhora de Nazaré, ó Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Acesse o nosso site www.opusdei.com Então, bom dia para todos. Nós vamos dar início ao nosso curso de introdução na aerologia. Como eu avisei ao longo desses últimos meses, na verdade, desde março, até desde antes, na verdade, desde o final do ano passado, nós trabalhamos ao longo de alguns anos para podermos chegar à tradução de um livro do professor Norfred Hauke. Esse livro, graças a Deus, foi publicado em língua portuguesa. Ele vai ser a base do nosso livro, do nosso curso, melhor dizendo. Então, a gente vai seguir, digamos, a estrutura do livro. Evidentemente, um livro que tem 300 páginas, a gente não vai conseguir vê-lo ou resumir, percorrer as suas principais páginas ao longo de um final de semana. Por isso, o nosso curso é o curso de introdução à maliologia, que é o título, justamente, do livro do professor Hauke. Então, se você quiser, o nosso curso é o curso de introdução ao quadrado de maliologia. É introdução à introdução da maliologia. Então, aqui está a referência principal do nosso curso, vai ser esse livro, que, com muita simplicidade, eu digo assim, sem nenhum peso na consciência, é o melhor livro de maliologia que a gente tem em língua portuguesa. O que é isso? Mas os outros concorrentes têm que trabalhar muito ainda para conseguir um livro melhor do que esse. Certo? Então, se você quiser escrever o melhor, comece logo. Certo? Tem um dado. Para a nossa senhora, a gente pode fazer, deve fazer sempre o melhor. Mas, hoje, em língua portuguesa, é o melhor livro que nós temos. E aí você se pergunta, mas se é o melhor, Paulo, por que se chama introdução à maliologia? Porque o autor é alemão. Daqui a pouco a gente vai entender melhor isso. Vai fazer muito pouco, né? O autor, o professor Muffet Hauke, isso aqui eu tirei da página dele, na internet você pode conhecer, tem uma página chamada Muffet Hauke na internet, em várias línguas, inclusive em português, porque é uma língua que ele também lê e domina, consegue falar em português, se comunicar em português. Então, ele nasceu em Hannover, numa cidade da Alemanha, e entrou na Diocese de Paderborn. E estudou teologia na faculdade de Paderborn, numa cidade linda essa, da Alemanha, que em fundo de Alemanha seria muito bom conhecer essa cidade. Na minha opinião é uma das cidades mais agradáveis da Alemanha, porque ela tem tudo que uma cidade grande, tem, mais ou menos, tem. Ela tem um quê de cidade pequena, mais bucólica, cheia de rios, no meio da cidade tem rios. Estão andando na cidade, aí aparece um parque, um rio, os parques, com água que você pode jogar no rio, cada que está ali, certo? Você pode dar uma comidinha para o parque, e o parque está ali, feliz da vida, né? E todo mundo respeita, é um convívio entre, digamos assim, a tecnologia humana, a presença do homem e a natureza. É o lugar que tem, por isso os romanos fizeram um acampamento ali, nasce com os romanos essa cidade, e por causa das fontes de água mineral. Ele obtém o seu doutorado em Munique, com a orientação do cardeal Leo Schaeffer, depois nós vamos falar um pouquinho mais, que é um grande mariólogo, que teve, que dedicou uma tese de doutorado à mariologia carolíngia, ou seja, a mariologia no período do sétimo ao nono século. E esse Leo Schaeffer foi nomeado cardeal pelo Papa São João Paulo II, e era o grande amigo do então cardeal Josef Kársinger. Ele se ordenou sacerdote em 83, e em 93 ele já era professor na faculdade no Gano, tendo feito já a habilitação de teologia, que é a livre docência, junto com o professor Antônio Ziegenhaus. E desde 92 ele é membro da Pontifícia Academia Mariana Internacional, e também, desde 2005, presidente da Sociedade Alemã de Mariologia, e ele coordena duas coleções de livros de mariologia, uma na Suíça, outra na Alemanha. Em língua italiana, a coleção de mariologia da faculdade de Lugano, e a Mariologia Studium, de Regensburgo. Aqui está ele, na audiência com o Santo Padre, no final do ano passado, e eu estou aqui também, beijando a mão do Santo Padre. Agradecendo por ele estar nos recebendo, e recebemos em nossas mãos o livro Santo Diaconato. Então, como é que nasceu a ideia de traduzir essa obra para a língua portuguesa? Então, essa ideia nasceu, como muitas de vocês estiveram, nesse simpósio internacional de mariologia, que a gente realizou, sob o patrocínio da Faculdade Católica de Belém, do dia 19 a 21 de setembro de 2017. Então, nós tivemos a oportunidade de escutar professores como o professor Raul, que é a professora Carla Espanier, que ensina na Europa, o professor Clodovis Goffi, que ensinou, agora é emérito, mas ensinou há muitos anos em Curitiba, Petrópolis, e talvez ensinou no Mariano, lá em Roma, por muitos anos. Então, a obra foi publicada originalmente em italiano. É interessante, eu acho que é a única obra que é a original dela em italiano, do professor Raul, que é alemão, porque ela nasceu dos cursos que ele traz no lugar. Então, a cada ano, nós fazíamos, ele fazia uma melhoria na portuguesa para cada um dos alunos. E aí, surgiu essa introdução na mariologia, publicada, eu estava, não, de aqui, para ser publicada, vai em lugar. E depois, ela foi traduzida para várias pintas, inclusive para o alemão, aqui eu coloquei a tradução em espanhol, da BAC, e a tradução em inglês. E aí, nessa ocasião, a gente conversava e eu disse para ele que a gente ia traduzir essa obra e ia publicar. Não porque somos amigos, mas por causa de uma necessidade. Olhando realmente os manuais de mariologia, a gente tem vontade de chorar. Porque os que têm a ir na portuguesa fazem salto os ornamentais. Vão nos fados da igreja, eu consigo o Vaticano II, como se não tivesse nada no meio. E aí, os autores dessas obras, muitas vezes, são muito pouco humildes, né? Tipo, contente-o de mariologia, como se a obra dele, que tem 200 páginas, fosse capaz de dizer, vamos dizer, dar realmente um resumo necessário para a mariologia. E é impressionante ver que não tem essa visão de que um livro de 300, de 400 páginas, não pode ser mais do que uma introdução. É uma coisa que, às vezes, os livros que eu publico também em português, é de Trindade. Introdução à teologia comunitária. Eu faço questão de colocar assim. Introdução ao sacramento da iniciação cristã. Introdução. Por quê? Porque são introduções. Então, o livro nasceu dessa experiência, ou seja, experiências de simpósios internacionais em Belém, que não são tão frequentes, infelizmente. Teremos tudo para fazer mais, porque somos uma cidade mariana, e a nossa devoção mariana é muito rica, e a gente pode dizer que não fica atrás de nenhuma outra realidade. Nós temos uma experiência de devoção mariana, que é, a gente poderia dizer, muito racional. Deveria ser mais conhecida, é pouco conhecida até no Brasil, mas deveria ser mais conhecida, não só no Brasil, mas também internacionalmente. Então, as obras que ele tem em português hoje, os dois livros, é justamente esse livro, mais recente, e também conseguimos publicar uma obra em que ele organiza esse livro e publica dois artigos de um livro, certo? Se vocês quiserem, também temos alguns artigos dele publicados, assim, em sites. Por exemplo, em 2015, o site Monfort publicou um artigo dele sobre a Santa Missa em sacrifício da Nova Aliança. Traduziram, ele deu uma permissão, e esse artigo foi traduzido em língua portuguesa. Em 2011, o artigo dele foi publicado no Zenit, em língua portuguesa, você encontra, basta lançar esse título. Iniciativa dos Teólogos Alemães, Renovação ou Demolição? O título é de 2011, mas muito atual, certo? A gente estava meio na dúvida, quando a gente viu o que acontece na Alemanha, se eles estavam renovando a igreja ou demolindo a igreja, me parece que a segunda expressão traduz melhor o que está acontecendo. Bom, vamos. Depois ele tem dois artigos publicados na nossa revista católica, eu trouxe aqui. Se alguém não tiver esses fascículos da revista católica, eu tenho aqui, especialmente o volume 3, eu tenho ainda vários. Ok. Vamos, então, feita essa introdução direto àquilo que é a introdução, feita a introdução do curso, agora vamos à introdução da obra, certo? Então, ele começa o livro dele justamente explicando por que é uma introdução apenas. Então, ele diz que o trabalho lexicográfico mais amplo da teologia contemporânea sobre a mente de Deus é um dicionário de Mariologia publicado em 88 até 94 na Alemanha. É o famoso, já já vou mostrar uma foto para vocês, o Léxico Mariano. O texto compreende seis volumes, com aproximadamente 8.500 colunas. até agora não existe trabalhos do gênero nem mesmo sobre a Santíssima Trindade, nem se enquestra com a Cristologia. Maria, certamente, é uma grande santa, mas não seria suficiente reservar para ela um lugar nas obras de A Geografia. Então, a sensibilidade, o sensus fidei, sempre coloca uma reserva, né? Vamos fazer o livro sobre os santos. Vamos colocar Maria apenas como um capítulo nesse livro dos santos, vai parecer que ela só é mais uma santa entre tantos, entre tantas santas, mas ela é mais do que isso. Então, sempre ela foi um capítulo à parte. Ela nunca entrou, assim, 100% numa mera A Geografia, né? Que é, nesse caso, o estudo, os escritos sobre os santos. Maria é certamente uma grande santa, porém, nós percebemos, o sensus fidei nos faz compreender que a identidade dela, a missão dela, o papel dela na história da salvação, a colocam acima de todos os demais santos, como, por exemplo, de Santa Luzia, Einstein, Pedro, Paulo, né? Qual é o motivo, então, de um tratado distinto de Mariologia, alguns perguntam. A gente não tem uma pedrologia, uma paulologia, né? Alguns querem, nesse ano de São José, repropor a geosefologia, que foi algo que, durante um certo tempo, no ambiente francês, digamos, marcou a vida da igreja, né? A vida dos estudos teológicos. Giusefologia. Mas, foi uma moda. Depois passou. E ninguém mais, hoje, fala disso. Por quê? Pode tirar essas coisas daí, que não deveríamos estar aí. Essas cadeiras vão para estudantes, né? Então, se pode perguntar, né? Por que uma Mariologia, ela é realmente mais importante? Ela merece um tratado? Por que a gente não tem um tratado para São Pedro, para São Paulo, por exemplo, né? Então, são perguntas que, no início de um estudo teológico, a gente pode se fazer. Aqui está uma foto do Maria Lexington. Lexington, né? Os seis rubros, se você quiser comprar e mostrar de presente, fica à vontade, né? A gente aceita de contrato. Podemos encontrar uma resposta nos textos do Conselho Vaticano II. De acordo com as palavras solenes do Papa Paulo VI, as páginas dedicadas à Virgem Maria são o vértice, o coroamento, da Constituição Dogmática sobre a Igreja. Essa é a primeira exposição de Mariologia formulada pelo Conselho. Então, o Conselho Vaticano II, ele tratou pela primeira vez, dedicou um capítulo inteiro de uma Constituição na Nossa Senhora. Certo? Então, a gente vai falar um pouco mais do que aconteceu em torno do Conselho, para entender melhor como esse capítulo nasceu. Mas, o importante é reconhecer esse fato. E esse capítulo é um capítulo-chave para quem quer estudar Mariologia. Nesse capítulo, nós encontramos a seguinte frase. Maria que entrou intimamente na história da salvação, e por assim dizer, reuniu-se e reflete os imperativos mais altos da nossa fé. Ou seja, o texto coloca Maria profundamente associada a seu filho Jesus Cristo na história da salvação, e coloca sobre todos os outros cristãos, na medida em que nela se reúnem e se refletem os imperativos mais altos da nossa fé. Tudo aquilo que nós devemos ser, tudo aquilo que Deus deseja que nós sejamos, Maria não só foi, mas ela foi perfeitamente. Então, Maria foi perfeitamente tudo aquilo que nós devemos ser, tudo aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Mas, além disso, ela tem alguns privilégios, que Deus não deseja que você e eu tenhamos, porque são privilégios exclusivos de Maria. Ser a mãe, por exemplo, do velho encarnado, estar aos pés da cruz e participar da oferta do seu filho, como uma sócia, como cooperadora, como alguém que se oferece junto com o seu filho, ou oferece o seu filho ao pai, nesse momento, literalmente, crucial na nossa salvação. Então, Nossa Senhora, por um lado, ela encarna a perfeição da vida cristã, por outro lado, ela tem privilégios que são únicos, que a colocam, digamos, sobre todos os demais. Ela está só. Ela está no vértice da vida cristã, não só porque ela vive a magnitude da vida cristã, porque ela também tem privilégios que não cabem a nenhum outro cristã inteiro, na relação dela com Cristo, dentro do projeto da salvação. Existe uma predestinação positiva na vida de Nossa Senhora. Vamos falar disso mais tarde. Maria, mãe virginal do Salvador, está estreitamente unida à obra da salvação. Deus fez com que a encarnação dependesse do sim desta mulher. Você pode ir acompanhando isso na sua postura, no seu livro. Estou lendo aí, parágrafos, dados e introdução. Então, tudo que eu estou lendo aqui, está aí na sua postura. É só você ir procurando. Maria, mãe virginal do Salvador, está estreitamente unida à obra da salvação. Deus fez com que a encarnação dependesse do sim desta mulher, que se inseriu profundamente no mistério da aliança. Já os padres da igreja descrevem o papel de Maria como nova era ao lado do novo Adão, Jesus Cristo. Assim se vê bem que a Maria compete um papel único que se insere no centro da história da salvação. Em torno desse centro se reúne, de qualquer forma, de um certo modo, o conteúdo completo da nossa fé. Quem participa da litúrgia da igreja encontra automaticamente também a mãe de Deus, sobretudo no contexto da encarnação. Dari aparece nos símbolos da fé, na oração eucarística. Ela é mencionada por particular afeto no tempo de Natal, na anunciação do Senhor. Muitas festas em dois meses, maio e outubro, são dedicados particularmente a ela, sem contar com os sábados. Os sábados, em que já não temos solenidade, festa ou memória obrigatória, os sábados são, por uma antiga tradição, é um dia dedicado, são dedicados à Virgem Maria, uma preparação sabática mariana, para o domingo. Então, quer dizer, Nossa Senhora, ela não só está na perfeição da vida cristã, viveu a perfeição de tudo o que Deus deseja para todos, mas ela tem um privilégio singulares que a colocam acima de todos, com a missão particular inserida nessa história da salvação, como colaboradora, como cooperadora, como sócia cristi, como sócia de Cristo, isso é uma expressão antiga dos pais da igreja, aonde ela vai colaborar de um modo único na história da salvação, e esse modo único fica bem expresso com o seu sim. Se ela não tivesse, por assim dizer, de seu sim, não teria acontecido a encarnação, segundo o projeto divino naquele instante. Ou seja, Deus contava a liberdade de Maria totalmente agraciada para que ela dissesse o seu sim livre, cheio de amor, cheio de fé, cheio de esperança, perfeitamente conduzida pelo Espírito de Deus para que ele se realizasse o seu plano salvífico para toda a humanidade. E aí se recorda que na liturgia não tem como nós esquecemos da experiência com Maria. A liturgia católica, a liturgia cristo-católica, e aqui eu abro parênteses para o fato que a liturgia católica não é apenas a liturgia romana, mas a liturgia, as liturgias, os ritos orientais e outros ritos latinos ocidentais que existem como anglosiano, como bracarense, como o Monsarágico, em Toledo, existem outros ritos. Na nossa igreja católica é muito rica. E a liturgia católica, nesse sentido amplo, ela dá a Maria um lugar todo especial. Dá a Maria um lugar especial nas memórias, nas solenidades, nas festas, nos celebramos, em sua honra. Mas ela também aparece no símbolo da fé, no credo, na oração calística, que são ao nome de Nossa Senhora. E também nós temos uma atmosfera que nós poderíamos dizer que honra de modo todo especial Nossa Senhora no período natalino, na anunciação do Senhor, e nos meses de maio e de outubro, mês mariano, mês do Rosário. Já na sacração do concílio, no documento do concílio que fala da liturgia, se fala, na celebração deste ciclo anual dos mistérios de Cristo, que é o centro da liturgia, que é o grande protagonista da liturgia, a Santa Igreja venera com especial amor, porque é indissoluvelmente unida à obra da salvação do seu filho, a meia-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Ou seja, a vivência do ano litúrgico, que tem como centro o Cristo, é, a Igreja venera, um particular amor, uma devoção particular. Aquela que está indissoluvelmente, aquela que não pode ser separada da obra da salvação do seu filho, a Virgem Maria, Mãe de Deus. Em quem vê e exalta o mais excelso o fruto da redenção. Então, nela acontece já a plenitude da redenção. Quando a gente olha para os santos, a gente vê, já, o que a redenção fez na vida deles, o que Cristo fez na vida deles, como é de seu espírito. Em Maria, a gente não vê só o que Cristo fez na vida dela, o que Deus fez na vida dela pelo mesmo espírito. A gente vê também o que Cristo vai fazer na nossa vida ainda, porque ela já vive antecipadamente aquilo que todos mais veremos. São Pedro e São Paulo, lá no céu, olham para a Virgem, Virgem Maria e estão vendo o que ainda vai acontecer na vida deles. Porque eles ainda vão ressuscitar de corpo e alma, ainda vão participar da glória de corpo e alma, na missão de corpo e alma no céu. Só Nossa Senhora que está. Então, todos os santos do céu olham para a Virgem Maria e, também como nós, vê aquilo que ainda vai acontecer com eles. Certo? Ou seja, toda a igreja, a terra, o católico, e no céu. Olha para a Virgem Maria e vê a obra completa da regressão. Aquilo que nos espera se nós trilharmos o caminho da misericórdia de Deus. Todos nós olhamos para a Maria com esse estupor, admirados, maravilhados. Alguns anos antes do consílio, Michael Schmaus, Schmaus, ele foi o professor de dogmática do Ratzinger e foi o professor de dogmática do Scherzinger. Então, ele tem uma grande influência na teologia sistemática desses autores e, também, na teologia sistemática pós-Vaticano II, ele é um nome muito importante, apesar de ele ter ensinado antes. Porque ele formou uma geração de teólogos que influenciará o Vaticano II em um período pós-conciliar. Na Mariologia encontram-se quase todas as linhas, diz ele. Na Mariologia se encontra, tem uma linha criológica, uma linha eclesiológica, uma linha antropológica, uma linha escatológica, a Mariologia, uma linha psicológica, analisam a relação entre Maria e Cristo, essa linha Mariológica, o papel de Maria junto à igreja, por exemplo, nessa preparação para Pentecostes, nós vemos o que? Citados lá no início dos Atos dos Apóstolos, como reunidos, se preparando para Pentecostes, a comunidade cristã primitiva, porém, citados com seus nomes, nós temos apenas os dez apóstolos e logo, no final, a Virgem Maria. Ponto. ninguém mais é mencionado como seu nome naquele cristão. Certo? Depois, se fala de Matias, da escolha de Matias, depois, se fala de outros personagens, mas ali, Apóstolos e Maria. Apóstolos no início e Maria no final. Para mostrar justamente o quê? Essa igreja, ela tem início apostólica e Mariana. Ela está entre Pedro e os apóstolos e Maria. Certo? Então, são duas dimensões na nossa vida eclesial. A antropológica, porque Maria, ela encarna a antropologia positiva, ela é a nova mulher, a nova Eva, a nova mãe dos viventes. Então, se nós quisermos saber o que é o projeto de Deus para o homem, a gente não olha para Adão e Eva, porque eles faliram na missão deles. E nós olhamos para quem? Para Adão. Para o novo Adão e a nova Eva. Nós olhamos para Jesus Cristo, para Maria. Ou seja, nós vemos negris brilhar o homem do Evangelho, o homem da redenção, o homem redimido, o homem santo, o homem querido por Deus em Cristo e, junto a ele, pelos méritos dele, na Virgem Maria. e também, a linguística teológica, a Maria já é o que nós seremos, ela já é o que ainda não somos. Além disso, na Mariologia, as perguntas metodológicas da teologia se desenvolvem com particular clareza. Nessa conflui, por isso, quase todas as discussões teológicas do presente. A Mariologia mostra o encontro das afirmações teológicas mais importantes. a gente, ao estudar a Mariologia, a gente se depara com o mistério da trindade, se depara com o mistério da cristologia, se depara com o mistério da soterologia, se depara com o mistério dos sacramentos, da redenção, da justificação, da escatologia. Ou seja, se você quiser estudar Mariologia sem estudar o resto da teologia, você vai só até um certo ponto. Você não pode aprofundar Mariologia se você não estiver disposto a estudar teologia sistemática. Toda ela é necessária para o bom êxito de um aprofundamento Mariológico. Dois exemplos da Antiguidade. O Conselho de Éfeso em 431, se eu tenho isso na sua postilha, é como? Definiu o título Teotópolis. Mãe de Deus, Jesus Cristo não é somente o templo de Deus, mas ele é o filho do próprio Deus, que assuriu uma natureza humana. Por isso, Maria não deu a luz somente ao homem do qual Deus habita, como descrevia na história, mas ela deu a luz ao filho de Deus, na pessoa do verbo divino, na natureza divina, na natureza humana, estão lindas, sem separação, sem confusão. No título Teotópolis, portanto, mostra-se a verdadeira fé em Jesus Cristo. Por essa razão, São Cirilo de Alexandria, em Somiria durante o concílio, chamou Maria cetro da ortodoxia. Ou seja, se você quiser ficar na ortodoxia na reta fé, fique com Maria. Se afastar de Maria, você desviar da reta fé. Quem se afasta de Maria vai caminhando na direção das heresias, quem fica com Maria fica na ortodoxia. Isso é muito importante. Nossa Senhora, como a gente vê no concílio de Éfeso, ela se discutia o título. Na história, o Deus estava disposto a conceder que Maria fosse Teotópolis. E olha que ele era um patriarca de Constantinópolis. Por quê? Porque para ele, Jesus Cristo era entendido como duas pessoas, fundamentalmente. Um homem com o ser pessoal chamado Jesus e o verbo de Deus com o seu ser pessoal também. Os dois se uniram. Então nós temos a união de duas pessoas que estão, segundo uma história, unidas na perspectiva de fazer a vontade de Deus, unidas moralmente porém, esse discurso não é um discurso católico, é um discurso herético, porque nós não temos duas pessoas em Jesus Cristo, não fica o homem de Jesus conversando com Deus, Jesus Cristo, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Vamos, 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 e aí? Isso aí é um discurso esquizofrênico, onde a gente teria duas personalidades em Jesus Cristo capazes, inclusive, talvez até de discordar, imagina. então, em Jesus Cristo nós temos uma pessoa, pessoa do verbo que se encarga, assume a natureza humana, por isso, quando você é mãe, você não é mãe de uma natureza, ah, eu sou a mãe da humanidade que se individuou por fulano, não, eu sou a mãe de um fulano, eu sou a mãe de uma pessoa, nós somos pai e mãe de uma pessoa, como em Jesus Cristo é toda uma pessoa, que essa pessoa é o Deus que se fez homem, é o verbo que se fez homem, mas a senhora é a mãe de Deus que se fez homem, então ela merece o título de mãe de Deus, a mãe, a segunda pessoa da trindade, a mãe do filho, a mãe do verbo que se encarnou, então, São Cirilo diz, olha, entre o erro e o aceito, Maria está entre uma coisa e outra, se quisermos acertar, fiquemos com Maria, se nos afastarmos de Maria, vamos errar, ela é o cetro da autodociclida, o Papa Leão Magno em outra ocasião, pouco distante, preparando para o concílio de Calcedônia, escreve em três pontos o resumo da doutrina cristã, a fé cristã é marcada pela fé em Deus, pai, homem potente, em Jesus Cristo ser o filho do ingênuo do nosso Senhor, que nasceu por meio do Espírito Santo de Maria Virgem, ou seja, nas três verdades fundamentais para ele, aparece o nome da Virgem Maria, ou seja, não tem como ser o segundo do Papa Leão Magno, cristão, que vai dar sem olhar para Maria, sem olhar para Maria. Infelizmente, tem gente que pensa hoje, desde Lutero, tem gente que pensa hoje que é possível, mas é isso, Lutero não está incluído nesse lugar, desde Lutero, porque Lutero, nesse ponto, não se pode apedrejar, ele não falou contra Maria, Certo? Agora, os filhos dele, bom, é outra história. Outro testemunho importante, por causa desta experiência, a liturgia ocidental, no breviário, o Liturgia das Horas, conhece, a partir do século VIII, a invocação a Maria, vejam que bonito, vencedora de todas as heresias, ou seja, se quisermos vencer as heresias pequenos com Maria. Durante a reforma litúrgica, a antífora foi eliminada, infelizmente, talvez porque parecia exagerada, segundo a opinião de alguns liturgistas, é que tem uma piada sobre liturgistas, muito sutil, não sei se vocês ouviram, se não entenderam aqui, está certo? Mas, se pergunta lá em Roma, qual a diferença entre terroristas e liturgistas, aí o pessoal fica assim, qual a diferença? É que os terroristas dão para negociar. Acabou a piada? Certo? A maioria riu, não? Entendemos. Mas o fato é que os liturgistas falam que a sua opinião não negocia. Eles acham que a sua opinião é a melhor, porém, muito louco, ou mais maravilhosa, e não estão dispostos a negociar com ninguém. E aí a gente vê coisas impressionantes para não dizer que fazem chorar. o próprio Papa Bento XVI, ele confessa o pecado da infância, o pecado da juventude, onde ele diz, quando eu era um jovem teólogo, eu tinha uma certa restrição com relação a certas fórmulas antigas, como, por exemplo, aquela famosa de Maria Nunquam Sáfis. Sobre Maria não se dirá jamais o suficiente, o necessário, né? De uma forma que a gente encontra muito presente essa ideia, lá em São Luís, Maria, de Nô de Pofó, por exemplo, né? Ou em São João Eudes, perdão, um pouquinho, porque mais ou menos na mesma época, parecia-me exagerada essa fórmula, era bem difícil entender o sentido verdadeiro também de outra expressão que pretendia que a Virgem era inimiga de todas as heresias, é justamente a expressão vencedora contra todas as heresias, ou mais precisamente, trata-se do título vencedora contra todas as heresias. Ora, naquele confuso período em que verdadeiramente todo o tipo de desvio herético parecia forçar as portas da fé autêntica, compreendo que não se tratava de devotas exagerações, mas de verdades que hoje são cada vez mais válidas. Ou seja, em tempos e queres e ameaça à igreja, fiquemos com Maria. Maria vai nos ajudar a vencer o mal, a vencer as heresias, a vencer as heresias muitas vezes diabólicas que vão entrando com caras simpáticas na igreja. Elas fazem caras simpáticas, elas falam como sou moderna, bonita, cheirosa, venham aqui me conhecer, vou pagar um cafezinho para vocês, e tudo, até ela se enroscar na gente que nem uma sucurina. e aí a gente quando vê já está frito. Então, larguemos a incertitude, fiquemos com o certo, fiquemos com Jesus Cristo e com a sua mãe, a Virgem Maria. A importância de um tratado específico de Mariologia, continua seguindo aí o livro, viu? Só em você folheando, você vai encontrando esses títulos por aí. Na teologia encontramos duas tendências diferentes, evidentes, sobretudo durante os anos 50, do século XX, até o Vaticano II. Então, se discutia muito, mas precisa de um tratado sobre Maria, ou a gente pode tratar de Maria dentro da eclesiologia? Afinal, Maria não é a figura mais eminente da Igreja, mais importante da Igreja? Não seria melhor dentro da eclesiologia tratar de Nossa Senhora? Mas outros diziam, não, absolutamente não, porque vejam, Nossa Senhora não é só a figura mais importante da Igreja, ela é a mãe do verbo, ela cooperou com a ação salvífica do verbo, nela se cumpriu já perfeitamente toda a obra redentora, pensemos nos dogmas, qual outro membro da Igreja pode dizer que é mãe de Deus, que é virgem, mãe, que é Imaculada Conceição, que subiu ao céu de corpo e alma, que outro membro da Igreja podemos, ela é tão diferenciada da Igreja que melhor seríamos a tabela num capítulo num tratado à parte, ou seja, num tratado mais unido à Cristologia, falando de Cristo, depois falando da mãe do Cristo, certo? Então se discutia muito isso, se você pegar, por exemplo, São Tomás de Aquino, na época de São Tomás de Aquino não existia um tratado de Mariologia, para São Tomás de Aquino é bem claro, Maria deve ser tratada dentro da Cristologia, se você tratando em Cristo, você tem que tratar de Maria, porque afinal de contas como é que ele nasceu, quem foi que deu o sim para que a encarnação acontecesse? Então ele vai falar de Maria dentro da Cristologia da Suma Teológica, então nós que já conhecemos os nossos cursos passados à estrutura da Suma Teológica sabemos que na terceira parte da Suma nós temos a Cristologia da questão 1 a 59 e é justamente nessa primeira parte da Cristologia falando da encarnação do verbo que São Tomás vai desenvolver toda a sua reflexão sobre Maria, sobre Nossa Senhora, ou seja, para São Tomás a Mariologia é tratada junto dentro da Cristologia, certo? Assim como a Igreja, porque para São Tomás de Aquino também a Igreja é tratada dentro da Cristologia. O que é a Igreja para ele? A Igreja segundo São Paulo é o corpo de Cristo. Então, eu devo tratar da Igreja dentro da Cristologia. Não existe Igreja sem Cristo. Existe uma Igreja que é corpo de Cristo, fundada por Cristo, que vive por causa de Cristo, que vive graças aos méritos de Cristo, no qual Cristo está presente e atuante. Então, se discutia, então, Mariologia, discussão de Maria, vai dentro da Igreja eologia, ou fica associada à Cristologia? E essas duas correntes são o que nós chamamos de corrente Cristotípica ou Eclesiotípica. Cristotípica é a corrente que coloca Nossa Senhora mais junto a Cristo, mostrando que ela não é só um membro importante da Igreja, mas ela também é mãe da Igreja. E aqui se discutia justamente esse título de mãe da Igreja era muito importante. Ela é mãe da cabeça e mãe do corpo. Então, como é que eu coloco ela só como um membro qualquer do corpo? Mas ela também é um membro do corpo, porque tudo que ela é, inclusive ser mãe no Cristo, ela é pelos médicos do Cristo antecipados que lhe foram concedidos. Então, vejam que em Maria se conflua em pé. Nós encontramos unidos esses grandes mistérios da nossa fé. Então, esse tipo de discussão ele imperou na Igreja entre os anos cinquenta e os dias do Conselho Vaticano II como aprofundaremos mais tarde. em uma apresentação acadêmica não é recomendável bem na colocação da Mariologia na Cristologia, porque faria com que o nosso tratado de Cristologia se tornasse excessivamente longo e seria um parênteses muito grande falar de Maria dentro da Cristologia. Mas também não podemos colocar Maria lá na Eclesiologia simplesmente como se ela fosse apenas um capítulo da Eclesiologia, porque também ali no tratado sobre Mariologia cabe uma série de elementos que de longe que não vamos dizer assim que não estão numa sintonia tão fina assim com o discurso Eclesiológico. a gente vai ter que, vamos dizer, ligar o discurso Mariológico com uma série de outras verdades tratados que vai fazer com que tratarmos de Maria dentro da Eclesiologia seja abrindo um longo e difícil parênteses dentro da própria Eclesiologia que já tem os seus desafios. Então, realmente, o ideal é colocar Nossa Senhora Maria num tratado à parte. A Congregação para a Educação Católica em 88 nos ajuda a entender essa verdade. O ensino da Mariologia deve ser transmitido em um tratado sistemático e deve ser orgânico, inserido no plano dos estudos do currículo teológico. Ou seja, se pede que a Mariologia seja realmente uma disciplina, uma cadeira à parte, um tratado à parte. Certo? E, mais adiante, se fala completo de maneira que a pessoa da Virgem seja considerada em toda a história da salvação. Ou seja, tem que ter uma visão de Maria o homem de toda a história da salvação. E, terceiro ponto, corresponda aos vários tipos de instituições e ao nível dos estudantes. Então, ao se estudar a Teologia, deve-se ter a atenção para que haja um curso de Mariologia. É um curso de mestrado? Vamos dar de uma certa forma. É um curso de bacharelado? Vamos dar de outra. É um curso de Teologia para leigos? Vamos dar de outra. O foco, o fato é que não se pode esquecer o tratado sobre a Virgem Maria, a Mariologia. O método, eu fico até constrangido de repetir para aqueles que já fazem nossos cursos. Nós sempre partimos, optar pelo Totius é um documento do Conselho Vaticano II, que rege o modo como deve ser ensinado a Teologia da Formação Premiteral. em primeiro lugar se deve aprofundar os temas bíblicos, a parte bíblica, depois os padres da Igreja, Oriente e Ocidente, depois toda a história do dogma, sempre fazendo a ponte com a história geral da Igreja. Depois, se possível, também aprofundar os mistérios da salvação, do aprofundamento sistemático, guiados, por assim dizer, pelo modo especulativo teológico de Santo Tomás de Aquino, que é o único autor citado nominalmente no texto, apesar da maioria dos teólogos esquecer isso. E, finalmente, também, o estudo deve estar em sintonia com a liturgia e com os problemas humanos em vista de oferecer respostas, por assim dizer, atuais, pastorais, para os tempos em que vivemos. então, aqui são algumas belas imagens da Virgem Maria de El Greco, um dos meus pintores preferidos, quem for a Toledo ou então ao Museu do Prado lá em Madrid, vai poder apreciar o boaceno de El Greco. Momentos como Maria subindo ao céu e aqui Maria apresentando o menino Jesus com todo o amor materno. Vamos aos fundamentos bíblicos, estamos no capítulo primeiro, iniciando o capítulo primeiro do nosso curso, você pode acompanhar pela apostila ou pelo livro. Então, capítulo primeiro, fundamentalização bíblica, Maria, como sabemos, é uma personagem do Novo Testamento, porém, nós sabemos que a vida de Jesus foi preparada diretamente pelo Antigo Testamento, das profecias, não é que eu não esqueci a profecia de Miquéias, que fala de Belém, e tu, ó, Belém, não és a menor na cidade de Judá, mas o profeta Miquéias dando voz a Deus é afim aqui. Nela vai nascer o Messias, o Salvador, uma profecia que a gente conhece muito bem. ou então, vamos esquecer, por exemplo, a profecia de Isaías 7,14, quando, com boca do profeta Isaías, Deus promete que há de nascer para o rei indescendente de uma jovem, de uma bíblia. Vamos ver o que o texto realmente diz mais adiante. Então, a vinda de Jesus foi preparada pelo Antigo Testamento, é natural que a gente também possa esperar que existam referências a Maria no Antigo Testamento, já que ela é a mãe do Messias, a mãe do Salvador, e vamos ver, sim, para a interpretação das Escrituras das Escrituras. É fundamental, como sabemos, o sentido literal, toda interpretação deve se basear no sentido literal. Porém, o sentido literal, ele pode abrir para o homem, a inteligência do homem, para a compreensão de um plano transcendente, um plano divino. E aí a gente pode, a partir do sentido literal, nós podemos entrar naquilo que chamamos o sentido espiritual, que é o sentido expresso pelos textos bíblicos, logo que são lidos sob a influência do Espírito Santo no contexto do mistério pascal do Cristo, e da vida nova que resulta dele. Então, quando nós lemos a Sagrada Escritura a luz do Cristo ressuscitado com a fé do Cristo guiados pelo Espírito Santo, nós vamos lendo o texto, isso aí não acontece, em Parlexo Divina, não estou falando nada demais, é o feijão parrui dalexo divina. Leitura, meditação, o que o texto diz, o que Deus mediza, o que o texto vai ver no texto. A partir da meditação vai entrando no sentido espiritual do texto. Então, mas isso eu devo fazer, não é uma simples leitura meramente cartoral, é uma leitura sobre o fluxo do Espírito de Deus que me coloca nessa sintonia fina com o Cristo ressuscitado. Eu vou iluminado pela ressurreição de Cristo, lendo o Antigo Testamento, qualquer outro texto da Sagrada Escritura, é a luz da ressurreição de Cristo. Então, eu devo também distinguir o sentido espiritual daquilo que a gente pode chamar de acomodação. Nos textos, a gente poderia, de certa forma, dizer, elogio com a mente, talvez, esse texto se refira à nossa cidade. por exemplo, aí tem a tendência de toda mulher com o Antigo Testamento a gente achar que é uma pré-figuração de Nossa Senhora. E não é assim. Não é toda mulher do Antigo Testamento que é uma pré-figuração de Nossa Senhora. Certo? Então, alguns textos realmente estão, pela tradição, de modo especial, e são reconhecidos como apontando na direção da Virgem Maria. Outros textos, a gente, às vezes, utiliza, mas mais longiguamente, a gente poderia ver nesse texto, uma indicação desse aspecto da figura, da missão da Virgem Maria. Mas a gente tem que ter um certo cuidado para a gente não exagerar e achar que tudo no Antigo Testamento também aponta para Maria. Tudo aponta para o Cristo. Certo? Muitas coisas apontam para Nossa Senhora. Mas a gente tem que ter esse discernimento e é muito importante ver como os padres da Igreja, como os doutores da Igreja, como a tradição da Igreja, como o Magistreiro da Igreja lê a Sagrada Escritura ao longo dos tempos para ver se realmente aquela nossa intuição se confirma. Se aquele texto realmente pode ser interpretado como mariano, como mariológico. A acomodação é a interpretação de um texto de um trecho bíblico com relação ao qual, por si mesmo, o conteúdo não tem nada a ver com o próprio texto, mas que pode ser buscado como exemplo da Escritura. Como exemplo, podemos tomar a comparação da intercessão de Maria com a escada que alcança o céu, Gênesis 28, 12, ou da maternidade original passar sardente que não se consumia. Então, a Escada de Jacó lá do sonho, Jesus usa essa imagem, uma imagem muito parecida com a Escada de Jacó quando ele está no início do Evangelho de São João conversando com Natanael. Então, se você tiver dúvidas, pegue depois da Escada de São João, pegue lá e você vai ver a conversa dele com Natanael. Então, ele faz menção a isso, mas ele não faz menção a Nossa Senhora. Ele está falando que um dia ele vai ver o Filho do Homem entre o céu e a terra glorioso e os anjos subindo e descendo. Ou seja, ele está se apresentando como o Filho do Homem que está se apresentando como aquele que é mediador entre o céu e a terra e os anjos vão subir e descer em torno dele. Ou seja, em torno de Jesus vai ter um fluxo de orações, os anjos sobrem levando as nossas orações e de graças que vão descer também para as mãos dos anjos e vão ser entregues, por assim dizer, por meio dos mediadores, por meio dos mensageiros de Deus. Mas ele não está falando de Maria. Desculpa, eu não estou falando de Maria. mas tem, aí você vai pegar alguns hinos que vão comparar a escada de Jacó Maria, tu és como a escada de Jacó porque por ti sobe as nossas orações e desce as graças. Entende? Então, quer dizer, é uma interpretação por acomodação, porque no texto bíblico não está, não dá para a gente dizer que a gente está falando de Nossa Senhora. agora, a piedade, o São Fulano, o São Dantrano, é, digamos assim, filialmente, tendem, né, a ver um pouco Nossa Senhora em tudo, não estou dizendo que está errado, não é uma heresia isso não, atenção. Mas ele tem que ter o cuidado de perceber que aqui é uma acomodação, não é que está errado, mas não dá para dizer que pelo texto literal você pode falar que está se referindo a Nossa Senhora, disseram. Agora, da mesma forma a Sá Sardente, inclusive eu gosto da iconografia oriental que aparece a Sá Sardente como se fosse Nossa Senhora, mas no texto não tem nada que indique Nossa Senhora. O que alguns pensadores orientais disseram é que nós temos o que a Sá Sardente no meio do deserto e essa árvorezinha não se consome. Então eles comparam o quê? Essa presença de Deus, esse fogo, com o ser cheiro da graça de Nova Maria. E esse não se consumir com a sua ser imaculado, não ser um ser corruptível. E até com a sua virgindade, ela é mãe, nem mais ela não perde a sua virgindade. Então, digamos assim, se faz uma associação entre as duas coisas, como querem ver na Sá Sardente uma espécie de metáfora teológica que nos ajuda a entender o mistério da Virgem Maria, mas literalmente o texto não. Não dá para você dizer que tem uma intenção no texto de se referir à Virgem Maria, nem a encarnação no Velho. Então, é uma coisa assim, é uma interpretação que a gente chama mais tipológica, metafólica. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que a gente tem que saber distinguir. Tem um texto no Antigo Testamento que a gente pode ler com cara a referência à mãe do Messias. Não tem textos que a gente vai um pouco lendo a luz de Cristo, além da luz da nossa filiação em relação à Virgem Maria, a gente tem que, ah, será que está falando de Maria? Será que está falando de Maria? Será que está falando de Maria? A gente tem que atentar a ver Maria o máximo possível no Antigo Testamento. E aí, a gente encontra um certo reflexo disso. Em ela toda, o pessoal o livro de Maria de Malfoy é caro de fazer isso. Então, quer dizer, eu estou criticando ele, dizendo que ele faz associações à Nossa Senhora que, exegeticamente falando, são acomodações. Não é? Não está errado. Dentro do contexto de literatura dele, não está errado. Ele está usando imagens para o fiel que está lendo entender melhor os grandes mistérios que são, às vezes, ocupados tratos para eles. Em que a visão de uma Sarsan a mente faz entender melhor, por exemplo, como alguém pode ser virgem e mãe. Certo? Assim como uma árvore está ardendo, mas não está se consumindo. Tem um aparente paradoxo, uma contradição de termos, mas que aconteceu. Assim também pode acontecer uma virgem e mãe. As litanias lauletanas são as ladainhas de Nossa Senhora, o hino Akatistos, que é um hino literalmente cantado de pé, o texto Akatistos diz isso, o hino para ser cantado, não sentado, ou seja, de pé. Estão carregados imagens veterotestamentárias, encontramos também um elenco impressionante na Búlia e na Fábio que temos de Pildom até o Magistério às vezes usa textos que são associados à Maria por acomodação. Só o importante é que a gente sabe o chino. Na lista das acomodações devem ser excluídos em todo o caso, ao menos dois textos centrais que a tradição da igreja interpretou como um pré-anúncio do Salvador e da sua mãe. estão na tradição da igreja que tem dois textos do Antigo Testamento que sempre foram lidos como clara referência à Virgem Maria. Tem alguns textos que você pode discutir, será que isso daqui é referência à Virgem Maria ou é uma referência para a acomodação, uma referência direta, uma referência para a acomodação, mas esses dois textos aqui na tradição católica não dá para discutir. a tradição sempre foi fundamentalmente imânima a esse respeito. Primeiro, é o próprio Evangelho, ou seja, Gênesis 3, 15. Sempre, você pode acompanhar o livro, tem tudo aí no livro, não tem nenhum segredo aqui não. Na tradição bíblica, implícita, coloca a antiga promessa já em um contexto de salvação messiania. Seguindo este caminho, a tradução para o grego do Antigo Testamento mais famosa da Septuaginta, no segundo século antes de Cristo, concretiza a linhagem vencedora da mulher de modo pessoal, porque se fala autós, falando da descendência, ou seja, se usa um pronome que não é um pronome neutro, descendência, seria uma palavra em grego neutra. e o que se esperaria para falar esta descendência vai esmagar a cabeça da serpente é um pronome neutro que corresponda ao termo descendência que é neutro, mas se usa um pronome masculino, ou seja, autos, para identificar não uma coisa abstrata, uma realidade abstrata, como poderia ser um neutro, ou algo não identificado como pode ser o neutro, mas para identificar um homem, masculino é a identificação de um homem concreto, ou seja, quem vai esmagar a cabeça da serpente? A descendência, essa descendência no grego é um homem concreto vai esmagar essa cabeça, esse homem concreto que vai nascer da Virgem Maria, certo? Então, aqui é significativo esse uso do pronome masculino autos, que não corresponde gramaticalmente ao neutro, tosperma, mas que o texto mostra-se com interpretação. Ou seja, no hebraico o texto pode ser interpretado de vários modos, no grego, nesse texto que é de base para a interprimitiva, não dá para interpretar abertamente, é clara na interpretação. É um homem que vai nascer de uma mulher e esse homem vai esmagar a cabeça da serpente. Ponto. Qualquer coisa diferente disso se nega o texto grego. Então, ele é uma pessoa concreta, não simplesmente a humanidade quanto o gereno. O contexto messiânico se mostra mais claramente aqui e está também presente na interpretação hebraica dos caromim. Lembrando que na época de Jesus não se falava fluentemente mais o hebraico, se falava o aramaico desde o exílio da Babilônia. Então, o povo falava no dia a dia no feijão com a luz e o povo era o aramaico. E muita gente não sabia o hebraico. Então, quando ia para a sinagoga não sabia o hebraico, o ideal é que as sinagogas traduzissem os textos hebraicos para o aramaico. Nessas traduções, os tradutores que faziam os targumim, que são as traduções no plural, eles, muitas vezes, acrescentavam comentários. Então, é uma pertença você ver os targumim, porque você não só sabe, conhece textos traduzidos do hebraico para o aramaico, mas você descobre como é que o povo interpretava os textos. porque tem os comentários no meio dos textos. Ou seja, como eram interpretados os textos. Então, isso é maravilhoso quando a gente pode estudar o targumim. Quando a gente pega a vulgada, a vulgada, o São Nerônio fez esse esforço e o orgulho traduzido do hebraico no grego para o latim, uma grande obra magnífica chamada a vulgada, a sacra de escritura. mas quando Jerônimo faz isso, ele vai traduzir de uma forma diferente. Ele vai traduzir com um feminino. Ela vai esvagar a cabeça. E dentro do latim, esse feminino também é muito claro. Esse feminino parece indicar que é a própria mulher que vai esvagar. e é por isso que você tem tudo em mim com a homografia na qual a conceição Nossas Senhores matando a cabeça da serpente que vem justamente da leitura do texto latino da vulgada de São Gerônimo. Certo? Esse, filologicamente, Gerônimo cometeu um erro. Mas a providência do Deus quis que assim fosse para que se compreendesse ao longo dos séculos que Nossa Senhora está profundamente associada ao seu filho Jesus Cristo nessa vitória contra o Mauro. Tanto é, tanto é, e agora eu vou falar de um texto que se discute se é explicitamente Mariano ou se é Mariano por acomodação. Eu sou do partido do que é explicitamente Mariano, professor Raul também e outros tantos, mas tem quem tem que ser honesto aponte para o fato de que talvez seja um texto por acomodação Mariano que é Apocalipse 12. Quando a gente vê de novo o personagem do Mau personificado sob forma de uma grande serpente agora. E nós vemos uma mulher e a sua descendência. e essa luta essa luta anunciada em Gênesis 3.15 essa luta escatológica luta contra o Mauro então nós vemos essa mulher e o seu filho que estão lutando contra o Mauro certo? Parece invocar a ideia de Gênesis 3.15 Na neo-vulgata que foi a vulgata corrigida pós-Vaticano II nós temos a correção desse texto aqui de São Jerônimo então nós temos mais a confusão que é uma bendita confusão que se ele errou filologicamente ele nos ajudou a entender por séculos firmou-se a tradição de que Nossa Senhora participa da luta contra o mal contra o demônio mas sempre subordinadamente quem vence o demônio é Jesus o Cristo o descendente o descendente da Virgem Maria certo? É também ligado a Gênesis 3.15 nasce a tradição de pensar em Maria como a nova Eva já que se fala né diante de Eva e de Adão de um novo início de uma boa nova o Senhor há de vencer a serpente o mal então é como se ele anunciasse uma nova Eva que vai dar a luz ao novo mundo que vai vencer o mal é o novo Adão de São Paulo na Carta aos Romanos o novo Adão é Cristo e os padres da igreja vão logo logo chamar desde o século II com Justino e Irineu vão chamar Maria de Nova Eva fazendo um paralelo Adão Cristo Eva Maria aqui também vale a pena mencionar o fato de que nós temos uma devoção hoje crescente aqui no Brasil que é a devoção como é o nome dessa devoção? quem já pediu para a Nossa Senhora desatar um nó na sua vida? ai já morre para a Nossa Senhora desatar então nessa a devoção ela vem por exemplo lá de Irineu Irineu fala que Nossa Senhora desata o nó feito por Eva Eva deu um nó cego aquele nó cego que ninguém consegue desfazer mas Deus com a sua graça Nossa Senhora com o seu instrumento dileto pôde desfazer um nó dado por Eva essa é uma pintura de 1700 de Johann Schmittler Schmittler que fica numa pequena capela na Alemanha que ganhou grande devoção e hoje está aí pintada espalhada como um toro mas ela se baseia na ideia da Imaculada Conceição que está desatando os nóis dos seus filhos Eva é a primeira das filhas a profecia de Isaías 714 é outro texto ou seja o evangelho segundo Mateus usa esse texto numa referência explícita ao fato de que ele é interpretado como uma menção direta ao nascimento virginal de Jesus Mateus 1 22 versículo seguinte cita esse texto mostrando que a Virgem Maria é o cumprimento daquela promessa feita lá no distante período correspondente a profecia de Isaías 714 trata-se do rei Acais que infelizmente não tinha descendentes homens e o seu reino então se encontrava ameaçado ele estava numa como era comum numa difícil situação entre os assírios e os egípcios e ele decidiu confiar não na ajuda divina mas na ajuda dos assírios porém Deus pede que ele faça o contrário disso Deus quer que ele confie na ajuda divina e não nos assírios para convencer o rei profeta oferece um sinal mas o rei parece duro de coração não quer nem aceitar o sinal de Deus imagina Deus chega para vocês olha eu quero dar um presente quer dizer parece o que desprezo o rei parece que não está confiando em Deus o cara não está fechado para Deus por isso mesmo ele não querendo que Deus dize o sinal que ele vai lhe dar porque Deus ele quer salvar o povo o povo precisa de um descendente realmente Acaes vai ter um filho esse filho essa profecia se cumpre historicamente o filho que Acaes vai ter mas essa profecia fica se prolonga ao longo dos séculos como a profecia do nascimento do Messias porque o filho de Acaes não tem importância nenhuma para falar a verdade o filho de Acaes foi quase assim teve pouquíssima importância na história de Israel então Deus quis dar uma profecia como essa para Acaes os israelitas entenderam então tudo bem ele teve um filho foi salvo a descendência dos reis de Israel mas não é só isso essa profecia parece dizer algo mais essa profecia parece estar prometendo também o Messias um dia Messias filho descendente de Davi filho de Davi a de reinar para sempre sobre nós então é um texto que também aponta na direção do Salvador do Messias Salvador o texto literalmente diz eis a Virgem se usa o termo Alma e em grego se traduz com a expressão Parthenos conceberá e dará-los um filho e pobreá o nome de Emmanuel Deus conosco esse texto Emmanuel o termo Emmanuel reaparece também Mateus e aqui entra a discussão sobre o termo Alma Alma significaria Virgem no texto grego Atenos é explícito a tradução grega é Virgem o texto grego mas no texto hebraico diz Virgem não se discute porque o termo Alma ele na verdade designa uma jovem mulher em alguns textos o termo Alma significa Virgem e no outro não certo então o texto hebraico não é absolutamente não é digamos uma prova cabal de que se trate de uma Virgem porém a interpretação dos tradutores gregos foi de que é claro que é uma Virgem porque uma jovem tem um filho que se não é isso um rei que tem várias mulheres porque existe a Policamia na época uma jovem tem um filho bom isso não é espetacular não é isso então o sinal que Deus quer dar com a solenidade que é de os o tradutor gregos é claro que se refere a que uma jovem quer ir só uma jovem ter um filho isso não seria assim um sinal espetacular que marca a história de Israel certo então essa interpretação dos gregos do do da 70 essa interpretação cristã mesmo isso essa interpretação está presente no evangelho de Mateus o judeu Martin Buber o considerava o versículo bíblico mais controverso de todos dizia que esse versículo aí era a causa de muita briga entre católicos protestantes judeus cristãos etc todavia é possível estabelecer alguns dados nesta profecia se sobrepõem dois planos em primeiro lugar pode-se pensar no nascimento do filho de Acais por exemplo Ezequias que garante a permanência na dinastia de Davi prometida pelo profeta Natan ou seja Ezequias ele realmente realiza essa promessa seria incompreensível o versículo 16 antes que o menino atinja a idade do discernimento os países da aliança serão devastados então o texto mais adiante se fala é claro que tem um menino concreto que vai de certa forma garantir a Israel o futuro da dinastia por outro lado a profecia ultrapassa o horizonte imediato em direção ao nascimento do Messias este fato é referido com o nome Emmanuel Deus Conosco esse menino vai ser o Deus Conosco esse título do Emmanuel faz um perigo mas não é só esse ele não é só esse Deus Conosco é o que o Messias vai fazer aqui está a promessa do descendente de Davi que vai matar sempre o Deus Conosco e por outras ligações com outros textos que aparecem em Isaías 8.8 9.1 9.1 a 6 11.1 a 9 é o ciclo do ciclo do Emmanuel dentro da primeira parte do profeta de Isaías certo então se a gente estudou o ciclo do profeta do Diagônico do Emmanuel em Isaías quando vemos os livros proféticos na nossa escola bíblica então o termo Alumar literalmente é jovem mulher havia um outro termo em hebraico Betula para falar virgem sem discussões fundamentalmente mas Alumar também é muitas vezes usado como sinônimo de Betula então quer dizer não é uma coisa que Alumar não é virgem também Alumar é uma expressão que não dá para dizer que sem dúvida significa virgem pode ser usado como sinônimo de Betula porém a interpretação feita pela 70 como a gente já disse que aquela usada pelos cristãos ela deixa claro que é parternaus é virgem porque esse sinal Deus conosco não é um sinal qualquer é um sinal dado de uma forma muito solene então tem algo extraordinário que acontece ali e essa virgemidade foi entendida como esse extraordinário das sete referências hebraicas já Alumar no antigo testamento somente duas são traduzidas como parternaus isso é interessante quando os autores da 70 traduzem a palavra Alumar que aparece sete vezes no antigo testamento para o texto grego só duas vezes eles traduzem como parternaus como virgem e uma delas é Isaías 7.14 e parece que ali está falando da mesma vida não é uma tradução assim um quilo a filha de Seu Vaticano II chama Maria filha de Seu por excelência Seu indica primeiramente um pequeno monte como a fortaleza dos genuseus conquistado por Davi em seguida Seu se torna um símbolo para Jerusalém é um termo que vai cada vez vai ser associado a cidade de Jerusalém e de uma certa forma todo o povo de Israel a terceira parte do livro de Isaías anuncia a peregrinação dos povos para Jerusalém Sião é então descrita como a imagem da mãe cheia de alegria que dá a luz sem dor e aí nesse contexto que a gente entende algumas expressões veterotestamentárias Jerusalém de ti todos nós nascemos ou seja os israelitas se sentem todos filhos da mãe é Sião a mãe Jerusalém existe essa figura do feminino né a filha né Israel é filha de Sião outros trechos da profecia pós-exílica convidam a filha de Sião a alegria na presença de Deus alegra-te filha de Sião no meio dela e na paz para todos os povos a todos se fala alegra-te ao filha de Sião alegra-te alegre-te todos vocês israelitas todos aqueles que são filhos de Sião todos aqueles que são filhos de Jerusalém todos aqueles que creem no Deus de Israel alegrem-se né a salvação chegou então esse título a filha de Sião é inclusive o título escolhido por Bento XVI ou então ainda Hatzinger para ser o título de uma de suas obras mariológicas a filha de Sião certo publicada em português pela arquitetura Paulos agora vamos falar de Maria do Novo Testamento certo coração vamos fazer uma pequena pausa certo uma pequena pausa é uma pequena pausa realmente veja uma pequena grande diferença pequena pausa são 10 minutos com 10 minutos eu vou tocar pausa que não